e você sabe como está comparando valores no excel você sabe utilizar a função exato e você sabe utilizar essa função no vba se não sabe instalei esse nome na aula de hoje antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica você o site tribo digital parceiro nosso tá com super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque então acesse na descrição desse vídeo o link com código promocional no excel há uma forma super fácil de ser utilizada para estar comparando valores e ela se chama exato então observe igual a exato ela me pede apenas dois parâmetros o texto 1 e o texto 2 ou seja vai comparar um texto com o outro e ela só vai retornar verdadeiro para textos iguais e falso para textos que não são iguais e o que seria igual exatamente ou seja se eu escrever um nome maiúsculo outro minúsculo mesmo que seja o mesmo nome ele não vai considerar igual entendeu a lógica então observe eu vou clicar sobre essa célula ponto e vírgula e vou clicar sobre essa outra ou seja estou comparando o conteúdo de B3 e o conteúdo de C3 se observarmos ó é o mesmo nome ó vou dar um enter e tornou verdadeiro ao arrastar aqui a fórmula observe ó observe que para esses números 1 2 3 4 5 retornou verdadeiro já para essa outra ó eu coloquei aqui ó aqui ó Gleitson com G maiúsculo e Gleitson menúsculo e ele considerou que não é igual embora seja o mesmo nome pela escrita está diferente ele não vai considerar que seja igual então aqui entendemos como é que funciona a função exato no Excel e no VBA como é que eu utilizo essa função observe ó esse vídeo vai ser muito didático e eu quero que você tenha muita atenção que eu estarei fazendo ó o que que eu vou fazer aqui ó ó muita atenção ó vou clicar aqui no inserir formas posso ver qual que é uma dessas formas vou escolher o retângulo de cantos de arredondados vou controlar aqui a nossa planilha clique sobre o botão ativo e mato e clico em novo então observe ó aqui eu quero estar retornando para a minha célula E3 em diante como é que eu faço isso ó observe ó vou utilizar aqui o it que quer dizer com e vou passar o nosso codiname planilha1 lembrando que esse planilha1 é esse nome aqui ó observe ó então planilha1 o nome que eu estou passando aqui para o nosso código é esse nome fora do parênteses ó ao fazermos isso o que que eu estarei fazendo ó tem várias formas para que eu possa estar percorrendo um valor inicial a um valor final então vamos a uma dessas formas ó eu vou utilizar aqui um laço repetição aonde a minha variável que eu vou estar criando agora vou chamar de x vou falar para ela que ela vai iniciar de quanto ó muita atenção aqui ó ela vai iniciar de 3 já que meus valores começam a partir da terceira linha e vai até quanto observe ó vai até vamos fazer aqui de uma forma estática ó vai até a linha de número 8 como é que eu faço para estar retornando os valores muita atenção aqui ó eu vou passar aqui o ranger vou passar aqui por exemplo ó eu quero estar retornando para a minha célula E3 E4 e assim sucessivamente então vou informar aqui ó é vou estar aqui concatenando com a nossa variável x ou seja ela vai estar variando o valor ou seja eu vou pegar E3 depois E4 e assim sucessivamente e vou passar aqui o nosso cells como é que eu retorno o valor utilizando as formas do Excel no VBA vou passar aqui o application .worksheet function que é a aplicação .worksheet function ou seja eu estou acessando as funções da nossa planilha da nossa aplicação aplicação é o Excel . e aqui se eu utilizar a função exata observa não é reconhecida com essa escrita sabendo disso eu recomendo a você que está aprendendo o VBA a utilizar o gravador de macros para reconhecer os comandos então vamos deixar por enquanto esse comando em off o que que eu estarei fazendo observe que eu deixei aqui comentado por enquanto como é que eu utilizo o gravador de macros observe eu vou aqui na guia desvedor e vou clicar em gravar macro e vou dar aqui um ok a partir desse momento tudo que eu estou fazendo o gravador estará gravando passo a passo então se eu vim aqui ó igual a função exato vou clicar sobre essa célula e vou clicar sobre essa outra ao dar um enter gravou como é que eu utilizo a função exato no Excel ao arrastarmos aqui a fórmula observe tudo isso que eu fiz aqui está gravado pelo gravador de macros ao clicar em parar observe se eu vim aqui ó clicar no inserir formas eu vou escolher uma outra forma aqui vou escolher essa forma ao clicar sobre ela atribuir macro e vou escolher aqui ó macro 2 que foi a macro que foi acabada de ser gravada e vou dar um ok se eu apagar esses valores ó observe ó ao clicar na forma retornou o valor para essa célula vou colocar o curso sobre essa ó ao clicar na forma observe que retornou os valores para essas células como é que o VBA conseguiu utilizar a função exato já que vimos que eu digitando lá no VBA ela não foi reconhecida então observe ó vou clicar sobre ela atribuir macro e clico no botão editar então agora vamos ver a macro que o Excel ele por si só fez a gravação então observe ó aqui eu tenho todo o comando e aqui é o que nos interessa ó exato ou seja a função exato do Excel ela se chama exato aparentemente aqui no VBA o que que eu digo aparentemente vamos voltar novamente aqui para nossa macro que a gente está aqui desenvolvendo eu vou remover aqui os comentários e observa muito simples ó removi os comentários e vou apagar isso aqui vou colocar um ponto e vou tentar agora encontrar esse exato ó então exato observe que ele não reconheceu ou seja aparentemente essa função exato aqui no VBA utilizando a nossa Worksheet Function ela não existe e agora como é que eu faço para estar comparando os valores como não tivemos êxito vamos utilizar aqui uma outra forma vou apagar isso daqui e vou passar aqui um if e vou passar aqui ó ponto cells aonde eu estarei comparando informações de onde ó eu quero comparar as informações da coluna B e da coluna C a coluna B é a segunda coluna a coluna C a terceira coluna como é que eu faço isso ó os dados começam a parte de qual linha ó a parte da terceira linha da coluna 2 e da coluna 3 então como é que eu faço aqui no nosso código ó eu vou informar primeiramente a linha que no caso será a nossa variável x que aqui vai estar variando de linha vírgula 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 e a coluna a coluna não vai variar eu tenho a coluna 2 e depois vou ter a coluna 3 então vou passar aqui ó a coluna 2 eu vou comparar se é igual ao meu ponto cells da nossa variável x vírgula da nossa coluna 3 se o que estiver nessa informação for igual ao que estiver nesta ou seja eu estou comparando a informação de uma célula com a outra célula do lado se essa condição for verdadeira o que eu estarei fazendo simplesmente eu vou utilizar aqui ó meu ponto cells eu estarei retornando para onde ó para a nossa linha que é a nossa variável x para qual coluna a coluna é é a quinta ó então vou passar aqui o número 5 eu estarei retornando o texto verdadeiro ó exatamente como se está lá na condição da função exata ó verdadeiro se essa condição aqui está sendo comparada for falsa eu quero retornar o valor falsa então else e vou copiar até aqui vou colar e vou passar aqui ó entre as duas duas o texto falso vou utilizar o nosso end if para fechar essa estrutura if e vou fechar esse for com o next lembrando que não é obrigatório mas eu vou passar aqui a variável que iniciamos com a estrutura for e para fecharmos essa estrutura aqui ó which eu devo passar aqui o end which ó vamos só tentar aqui dar uma identada para ficar mais fácil a sua leitura ó então deixa eu também identar aqui e creio eu que vai ficar mais fácil agora para você entender o que que estamos fazendo ó observe ó vamos agora fazer um teste observe ó vou apagar isso aqui ao clicar nessa forma ó observe rapidamente eu obtive os valores ó novamente ó ao clicar nela rapidamente eu descobri utilizando o VBA se eu utilizar essa fórmula do Excel no VBA os valores de forma correto ó se por acaso eu quiser aumentar aqui o intervalo ó por exemplo ó se eu vim aqui digitar ó Luana se eu digitar aqui ó Luana se eu clicar nessa forma ó não vai retornar o valor porque a nossa macro eu falei para ela o que? eu passo de 3 a 8 se por acaso eu quiser buscar de acordo com as colunas preenchidas como é que eu faço ó eu vou me basear nessa coluna B então como é que eu faço ó ponto Ranger vou passar a minha coluna B eu quero descobrir a quantidade de resisto da coluna B então vou concatenar aqui com o rows ponto count ou seja eu estou aqui contando as linhas da coluna B vou utilizar o nosso end no xlup e o ponto row para que você entenda com esse comando eu estou conseguindo descobrir a quantidade de linhas preenchidas da coluna B ou seja vai de 3 até o total de linhas preenchidas da coluna B então se eu vim aqui ó digitar Lena e digitar novamente aqui ó Lena ao clicar nessa forma ó observe que o nosso código acompanha ó de acordo com a quantidade de linhas preenchidas da coluna B eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje aonde eu lhe ensinei a utilizar a função exato no Excel e algo similar no VBA se gostou deixe o seu gostei e lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal clica nesse botãozinho vermelho de inscreva-se se inscreva agora se junte aos mais de 31.382 inscritos que tem aprendo o Excel com VBA de forma gratuita se inscreva agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam o Excel com VBA de forma gratuita conto com você e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo